uns dois ou três minutos atrasados hoje tudo bem gente que calor no rio de janeiro nós vamos falar aí hoje dessa coisa do mundo como a gente pode mostrar o caráter tudo para essas novas gerações e até mesmo nós pessoal da minha geração que chegaram jovens seus vinte e poucos ou realmente só aos 30 e poucos como foi o meu caso a faixa preta ainda tem muito a aprender ainda tem muito aperfeiçoar que é o meu caso mas que sempre teve a referência de caráter como uma coisa muito forte uma coisa de resolver mesmo então de um modo geral o que está acontecendo voltando em 1993 e lá para cá foi um trabalho intensivo do jiu-jitsu por eles mesmos pensando só neles que contou com o fato de que enfrentaram pessoas tirando sem ter pé Paulo Afonso que é fera mas que eu acho que foi abafado eles enfrentaram pessoas que não tinham grande representatividade aí no caráter do tanto no Brasil quanto fora do país então a gente para pensar aí né o quanto houve um misto de situações né pessoas despreparadas para lutar contra o jiu-jitsu na época só o Muay Thai lá através do Marco Ruas que era ex-teekwondo ele e o Flávio Molina né e deu no que deu né não teve uma representatividade até hoje tem gente né que pratica jiu-jitsu Muay Thai seja lá o que for ou mesmo é adepto do dito MMA né os boa noite aí sensei Kleber é muita honra te receber aqui entende demais de Karate aí eu tô falando aqui da do quanto a gente precisa inclusive a gente conversa muito sobre isso né sensei de reapresentar o Karate de uma forma bem real o Karate de uma forma bem completo como a gente sabe né que ele é né você que é uma das pessoas que mais estuda Bunkai sabe disso né sabe demais aí de Bunkai tanto o Shotokan quanto o Shorun né e aí é eu tô comentando do processo né sensei Kleber de lá pra cá né aquela coisa ali dos greys né vender o peixe deles e tudo não encontraram pessoas qualificadas do Karate e pra enfrentá-los né e quem só rivalizou só quem rivalizou foi o Marco Ruas e tava numa de Muay Thai na época a mesma coisa no Molina né ele saiu do teponu para a Muay Thai Marco é Flávio Molina faz aquela luta lá com com Bering uma grande luta mas perde né porque não sabia nada de chão corre pro pessoal da Luta Livre já rola uma amizade ali Marco Ruas é um cara mais experimentado ali já tinha feito capoeira o próprio teponu com Flávio Molina no grande mestre Rodney Américo também se não me engano esqueci o nome que inclusive foi professor de teponu do meu pai lá na zona sul sensei Fernando Uls seja muito bem vindo Rodrigo Uls boa noite aí pra vocês todos então foi aquele rebuliço no cortiço daquela época e realmente eu volto a dizer não houver um grande representante não houve um debate um enfrentamento tipo peraí como vocês estão falando que a arte marcial só funciona em cinema como é que foi isso né não teve isso não teve uma satisfação né deixaram correr solto e até hoje você encontra adepto de Jiu Jitsu adepto de MMA de Muay Thai falando que a gente colocou o rabo entre as pernas tá pra quem não sabe pra quem tem muito grau no karatê quem é mestre aí e nunca debateu tá e olhou na internet as opiniões é isso que eles falam da gente que a gente colocou o rabinho entre as pernas que não bancamos tá então obviamente que a gente sabe que o karatê é um colosso né uma arte marcial gigante né Danilo Uls seja bem vindo aí você já teve aqui também né mas pô como pegar esse tempo já passou adianta né como pegar o nosso cara tem que vender mostrar que ele se adapta mostrar que tá tudo ali dentro né eu acho que o passo número um é a gente ser unido né não é unir federações não é é associações num sentido ó somos o mesmo time não ninguém vai sair do seu trono quem tá aqui quem tá ali isso é utopia não vai haver isso né ninguém vai ver o karatê de um modo único também não vai acontecer isso e por um lado é compreensível e até muito bom que todos né cada um veja o karatê de um jeito por quê porque significa né com essa situação exemplifica ali que realmente é muito magico né tem gente que abomina a forma que eu vejo o karatê né eu vejo determinado do karatê muito duro eu falo pô uma karatê não é só isso o Shotokan né então essa coisa de não todo mundo vê o karatê como uma isso é mentira isso nunca vai acontecer até entre os 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 magos e papas do karatê lá a canazá o açaí eles viam é é estímulos estilos de uso diferente eles tinham uma expressão diferente então embora eles virem vissem na época o karatê com uma arte marcial muito forte obviamente eles fizeram parte daquele crescimento do desenvolvimento né da técnica de como fazer no Japão uma coisa né com uma técnica que vinha de Okinawa e tudo e depois foram resgatar muita coisa do carnazal de um lado o açaí do outro né porque fala-se muito de errar e errar é fera gente mas ele vem depois tá quando eu conversava dos grandes mestres da antiga J.K.A. do meu sensei né aquela leva que todo mundo gosta gente ele falava e a rara vem bem depois feríssima tem que tirar o chapéu ele já é veterano veterano demais para a gente obviamente mas o karatê mais antigo açaí também né tá dizendo aqui o sensei Kleber o sensei Kleber eu sou um grande admirador dele e ainda tenho muito que aprender lá com ele também é verdade sensei infelizmente os cabeças não tomaram frente na época e com isso o karatê ficou desacreditado e é engraçado né sensei Kleber porque alguns desses que porra já eram faixa preta há muito tempo ali em 1993 que hoje né talvez aí alguns com sexto dança é sei lá são os caras que porra né tem bronca aqui na gente né no teu trabalho que é um trabalho muito forte né muito bom que faz pensar muito completo eu pergunto cai no teu cai no meu né e não fizeram nada pela gente na época aí eu pergunto será que de repente a gente jovem a cha preta na época a gente não ia fazer com essa gana que a gente tem e olha que eu não sou nem de ficar competindo mas foi uma forma tão horrorosa que fizeram né sensei aquela marra toda rapaziada do jiu-jitsu quer dizer o próprio jiu-jitsu nunca mereceu um time tão arrogante né como arte marcial nenhuma mas porra sabe parece aquele marido que mete a porrada na esposa né e lá fora fica peninho peninho sabe porra só sabe porra esculachar o trabalho da gente né de que tá trabalhando aí fazendo uma coisa de porra vamos captar pessoas vamos nos unir né porque a gente sabe que os sistemas e os estilos não vão se unir nem precisa assim né eu acho que a gente tem a possibilidade como é o seu caso de outras pessoas de praticar e se formar em faixa preta em mais de um estilo né no sistema mas eu acho que a coisa a gente tem que ser como é com o jiu-jitsu por quê porque ali eles têm times diferentes mas quando fala-se contra o jiu-jitsu eles se unem foi assim na época assim eles sempre vão ter esse espírito né de proteger que eles tanto andam lá acho que isso que falta mas não a gente fica se atacando não mas o que esse cara faz aí não é karatê não ele tá dizendo que é shotokama e fica essa guerrinha que não vai dar sangue né irã ou seja bem vindo então eu acho que a gente tem que mostrar né o quanto é completo o quanto sabe é uma arte marcial forte o que eu acredito sem ser greve que o pulo do gato além dessa consciência de união de todos nós nos protegermos no mínimo que fosse jogo a gente é fazer um tipo de propaganda né do caratê para mostrar né que sim o indivíduo leva tempo para aprender caratê que ele não vai ficar de fato bom de caratê como ele ficaria lá no boxe no maitai tão rápido né que ele vai ter que realmente sabe estudar entender mecânica né tudo que a gente sofre e sofre até hoje mas mostrar cara vale a pena vale a pena você enfrentar cada desafio que o caratê te oferecer porque você vai ter elementos nessa arte marcial e os quais em outras artes marciais não são trabalhados entendeu aí você mostrar para essas pessoas que enquanto o outro é fera lá no nos na cruzado direto né gancho o outro lá o maitai né joelho né nós temos técnicas equivalentes né e muito mais detalhes numa arte marcial só né eu acho que dá para fazer boa noite aí josué né sem ser josué é isso o que eu sou é do parar ele é bem vindo novamente aí Alex vamos então eu acho que o que falta isso é essa gana cara não para de brigar entre a gente não vai render nada isso entendeu entendeu esse trabalho aqui eu faço na minha casa quase uns nove anos já 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 abaixo nove anos entendeu é muito tempo é muito tempo entendeu então cara se eu faço um trabalho desse tipo o que mais a gente pode fazer fazer todos nós juntos né então por exemplo o sensei o cara que trabalha direto e tem a profissão dele lá arruma aula tempo de dar aula e treinar entendeu isso é amor e compromisso com o cara tem pelo cara tem que ele tem a profissão entendeu entendeu e apesar de saber demais é humilde entendeu então merece prosperar e eu sempre estarei ao lado dele entendeu conheci no grupo de WhatsApp através do sensei Maxwell né me botou num grupo conheci lá o sensei Bruno que também poxa me apoia direto entendeu quando eu preciso de correções eu converso com ele entendeu entendeu ele fala porra porra é por aí né você porra tá crescendo cada vez mais tecnicamente que você se corrige entendeu que graças a Deus já tinha aprendido só que a gente precisa sempre se aperfeiçoar né então a gente tem que ter sempre humildade de buscar né você sei porra isso aqui tá ou então mas veja lá pode ver aquele teu vídeo tava legal pra caramba tem um pau um ponto assim pá 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 entendeu essa complexidade é que torna o karatê grandioso e cativante eu penso a mesma coisa o Alex eu penso a mesma coisa sabe você vai ter de usar o punho fechado o tempo todo né seja lá formalmente situação de luta você vai usar a faca da sua mão a borda a borda né da parte interior tudo a palma da mão toda os dedos sabe é tanta coisa que a gente pode fazer então é muito rico sabe cara é muito detalhe e aí quando você vai estudar a raiz do chutocão você vai parar em o que não quando você vai entrando aqui você vai parar na China entendeu por exemplo eu tava falando com o nosso amigo Marcos que eu volto meia tá aqui eu falo cara falei para ele a rapaziada do judô resgata no jiu-jitsu e a rapaziada do jiu-jitsu resgata no judô hoje em dia há uma consciência de gente do chutocão e buscar no chorinho né porque tem um barintesco ali por causa do do chorinho do sensei tosso né anco e tosso e assim vai alguns vão estudar gojuryu que é mais ligado a narra cara mas é uma consciência melhor e eu não me limitaria com possibilidade eu fui lá estudar o que que tem no Kung Fu pra gente que parece com a Sai fez isso ó decolou pois é sensei já vi sensei de karatê mandar aluno para outra academia o aluno disse que achava legal cotovelada ajoelhada ele disse que fosse treinar Muay Thai não consegue enxergar que está tudo meu Deus do céu ai sensei parece até mentira uma história dessa né e hoje sabe que é verdade né então se mostrar aqui a gente ajoelhada a cotovelada uma Uashiem o Maiem o Tate o Otoshi né o Yoko que é poderoso né defende pá bate né quer dizer pá o tiro em todas as direções cotovelo a joelhada tem pra frente pra cima de lado sabe que que é isso aí ó sensei é é a praga do cara não conseguir se libertar do sistema sistema entra e sai entra e sai entra e sai entra e sai defende bate sai e fica nessa né e não consegue ter uma versatilidade como você como tento mostrar aqui né o cara não se liberta dessa coisa vai dar isso né sensei ali nos Katar karatê não deixa a desejar em nenhuma área temos as trocações do Thai do kickboxing temos quedas do judô temos a movimentação exatamente de condução do Aikido temos a parte do solo é muito completo o sensei então que a gente vai falando isso eu acho que a gente é fanático que a gente vê coisas a gente não tem quem não conhece inclusive gente que pratica Karatê né mas é como você falou e o sensei Daniel Santos também né o pessoal do Shotokan né ele é mais cabeça fachada é mais cri cri né não dei acho que eu nem descontei isso né sensei Kleber o sensei Daniel tava falando que ele quando começou a praticar o Shotokan na época ele já era do Goju né ele chegava lá no Shotokan e eles sabiam que ele era do Goju aí faziam críticas ao Goju dizendo que o Goju é uma base muito curta isso e isso e isso e só defeito quando ele tava na rapaziada dele do Goju ele o pessoal dele sabia que ele estava frequentando o Shotokan para conhecer treinar e tudo eles só tinham elogios para o Shotokan o pessoal do Goju e ele me contou isso né pelo Whatsapp ele falou você vê né sensei como é que o pessoal do Shotokan é problemático né o pessoal do Goju elogiava o Shotokan e o pessoal do Shotokan diminuiu o Goju Ryu obviamente isso aí não é unânime né não é assim o sensei Kleber gosta muito do Goju Ryu e ele é Shotokan e Shorin quer dizer uma ligação muito maior ali eu sei dessas duas desses dois sistemas de Karate mas ele não tem isso o próprio sensei Daniel né era que o Shotokan era o Goju mas é muito mais o Goju obviamente mas foi de peito aberto sabe que isso não é culpa do Shotokan né são as cabeças que são assim eu é paralelamente tinha ali o estudo do Goju então tinha essa convivência também eu não tenho nem como não gostar e ter qualquer tipo de crítica se eu tinha coisas né chinesas em casa né então e aí a gente conhece muita gente né o próprio sensei que as vezes pinta aqui sensei Álvaro Marx é do Goju né e ele gosta do Shotokan né outras pessoas que eu conheci não convivo mais que eram do Goju e gostam do Shotokan tem gente que é do Shotokan né que eu conheci também que gosta do Goju e não tem esse preconceito mas tem muita gente com cabeça fechada infelizmente dos dois lados né o cara tem um só arte independente do estilo eu também acho né eu que eu tento mostrar aqui gente ó tá tudo aqui no Shotokan sensei Kleber mostra os dois ó tá tudo no Shotokan ou tá tudo no Shorin né ele mesmo sempre fala olha prefiro trabalhar dentro do Shorin porque tem menos pessoas assim sabe praticantes no sentido então é menos cabeça batendo né o Shotokan tem muita gente que pratica muitos né donos do Karate e aí fica essa problemática mas eu acho que a gente tem que pensar nisso né como vender a coisa né e acho que pra vender a coisa bem tem que representar bem então é uma alta cobrança que todos nós temos que ter não adianta falar lindamente e não sabe materializar a ideia né num frente a frente ou mesmo em frente ao Maquioara não sabe bater é muita coisa envolvida né sensei Richard ou seja bem vindo aí qualquer dia a gente faz uma live lá no teu também sensei Richard a gente faz uma lá também no teu Instagram Marlon ou seja bem vindo aí Marlon então é se a gente não mostra né o quanto a coisa é completa quanto é rico tudo ali nunca tá sabe a gente pega a gente olha só vou dar uma 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 como é que se diz eu vou falar uma coisa pra vocês é é se a gente pega cada vídeo só eu vou falar um cara só tá a gente pega só cada vídeo tá do Bertel cara cada vídeo algumas coisas serão repetidas porque ele viaja o mundo todo para dar curso né ele dá o curso dele e tal e algumas coisas estão no programa do dele mesmo do que ele aprendeu com sensei açaí né gente em cada vídeo tem sempre novidade como eu falei tem umas coisas que você vai vir repetindo nos lugares mas tem sempre aplicação aplicação e de catar ele vai falando ó aqui essa técnica é isso gente o cara eu eu ainda acho que ele é o melhor de todos nós né eu acho que ainda é melhor do que muitos japonês sensei Bruno Big também pensa assim vamos lá é a sensei Fernanda tá nos dizendo aqui as escolas são diferentes mas todas são muito boas e tem o meu respeito é exatamente o sensei é Fernanda e tem aquela coisa também né quando a gente vê a história da estrutura do Karate do Kung Fu é muito parecida com o que a gente vê hoje tem a mesma papagaiada de disse me disse aquele não é legítimo eu sou legítimo e fica naquilo é um ambiente muito vaidoso né realmente é uma coisa coisa que ainda que tenha nascido em templos religiosos se perdeu muito no mundo quando caiu na mão do povo de soldados de guerreiros se perdeu muito aí ficou muito assim ó da boca pra fora a filosofia sabe na prática o que a gente vê porque até entre os mestres né é consagrados de Okinawa e Japão tinha disse me disse tinha um falando mal do outro entendeu que a gente viu ah a sr. Kleber ah descarregou ah sim isso aí é a sua a sua do seu trabalho esse endereço acho que a sr. Kleber trocou aqui o endereço é que que acontece eu tava contando um dia desse aí acho que a gente tá chegou a contar na live o sr. Daniel também Ele contou uma história, inclusive conheço um sensei Daniel Santos, lá de São Paulo, ele tem um blog, tá? Depois, quem tiver interesse aí, que não conheça, que não é o caso do sensei Fernando, eu acho que o sensei Cleber também conhece ele, entrem no blog dele, que é muito instrutivo, né? Brigas de egos e vaidades, sensei Fernando, é muito chato isso. Dá pra lá, Márcia, né? Tá certo. Sensei, eu queria te ver vivendo o Karatê, sensei, sabe demais. Infelizmente, o Alex tá dizendo aqui, essa briga entre Karatecas enfraquece a arte, e por isso as pessoas buscam treinar outras artes. Não, e o pior é que é o seguinte, é o seguinte, hoje eu recebi um comentário na minha postagem que eu fiz, Alex, e o cara, Zao, curso de tecnologia, vocês já vêm vendo, ele é um DJ de boa, e ele é, ele sabe muito também, né? Ele, e eu tava vendo, né, eu fiz uma postagem de Karatê hoje, obviamente, aí o cara colocou um comentário concordando comigo lá, e ele falou que ele treinou Karatê quando jovem, quer dizer, ele se formou em Facha Preta e treina até hoje. Mas as primeiras experiências, né, com o professor dele, ele não sabia as aplicações, não sabia, não cai, entendeu? Ele não via sentido naquilo. Pô, mas vou fazer um movimento aqui, sabe? Ele não exercitava aquilo. Só depois que uma pessoa passou pra ele a coisa, né, começou a passar os primeiros toques, a origem dos movimentos, o que que fazia assim, essas variações, aí que ele se apaixonou pela prática do Karatá, né? Então, é, é, eu acho que há um problema muito grande na transmissão, né? A gente aprende o programa correto, mas muitas vezes não aprende, quer dizer, graças a Deus eu aprendi algumas coisas na minha vida, eu sei se é que eu aprendi demais também, mas tem gente que não está aprendendo. Está aprendendo bonitinho ali o programa da escola, sabe fazer, mas não sai daquilo. O cara não mergulha no Munkai, porque não é passado por aí, né? E o cara também não é estimulado a pensar Karatê versus outras coisas, né? E essas pessoas que se afastam do Karatê, ou, né, por essa problemática, né? Vão pra outras artes marciais, cara, encontra a vaidade lá também. Encontra, disse, me disse, vaidade, entendeu? Encontra, entendeu? Agora, a questão é que o Karatê é tão rico que acontece esse tipo de confusão, entendeu? Acontece esse tipo de confusão porque, cara, é muita técnica, é muita interpretação, essa técnica é assim, assado. Eu estava vendo o Sensei Bertel apresentar o treinar com o pessoal que estava dando curso na Alemanha, eu acho, um dos Katar do Sensei Açaí. Cara, eu vejo, eu não sei, eu não estudei o Deskatar do Sensei Açaí, tá? Para quem pensa que eu estudei, não estudei. Sensei Kleber, até onde eu sei, também não. Eu e o Sensei Kleber, a gente faz movimentos, quando a gente quer fazer um movimento livre de Karatê, que estão nos Katar do Sensei Açaí e o Katar do Sensei Açaí nas aulas. Por quê? Porque é possível executar aquelas mesmas técnicas, entendeu? Em qualquer escola de Shotokan. Porque tudo que ele remanejou ali já existia de um modo ou de outro. As combinações é que são diferentes. Só que as cabeças não são estimuladas a perceber isso, e treinar isso, e buscar isso, entendeu? O cara não vai, ah, vou fazer um raitouro como uma defesa, para depois fazer um, ah, ganhar um xirron, pá, pá, daqui, depois me andar para cá. Entendeu? Não tem um estímulo de combinação. Alex Azevedo, seja muito bem-vindo. Não tem um estímulo. Né? Aí você vê lá aquela defesa, né? Que é basicamente do Sukami também, né? Do Hanguetsu. Aí você vê uma coisa similar sendo feita em Nekoashidati, no Katar do Açaí. Você fala, cara, tá, Nekoashidati, a mesma coisa, o mesmo encaixe, só que com um em T. às vezes aparece o Keiton, aí dá um duplo, quer dizer, cada Katar, ele tem uma, né, outra coisa. Você fala, cara, é por isso que as pessoas têm tanta ânsia de, ah, estudar muito Katar. Cara, você pega os 26, você tem tudo isso, só que aquilo, você vai ter que misturar as coisas ali e usar o que não aparecia em Katar antes, caso você não pertença a uma escola que não estimula, né, a você usar o Kakuto, o Ash-D, ou qualquer outra coisa. Você vai, né? Mas é basicamente que em estudos 26 tem total possibilidade de usar as mesmas técnicas e criar sequências para ser livres, né, que tem lá no Karate da Sae. As pessoas têm extrema dificuldade de viver isso. E aí o Sensei Kleber está dizendo aqui, pois é, Sensei, acho que a ideia de finalizar com um golpe só entrou tanto na cabeça que os caras não conseguem ter continuidade em uma sequência de luta ou guião. Eu penso exatamente a mesma coisa, Sensei. Fixou tanto aquela coisa de botar um para acabar com o cara que gerou um comodismo, né, de você não criar um diálogo, tá, mas o cara defendeu, eu dei outra, ele defendeu, né, aí você não tem uma coisa de você ser escorregadinho, não, o cara defendeu, você pá, né, já entra outro, né, pá, pum, vai fazendo, pá, né, realmente não estimulam, né, complicado. Os caras, o Caps Look está ativado, está ativado por causa do programa da empresa. Vai lá, tá tranquilo. Ah, é, tá tranquilo. Então eu acho isso. eu particularmente não vou ficar dependendo de, porra, de escola, de, não, mas tem que estar ali, você tem que saber esse catar para ser avaliado pela banca, né, avaliadora, para saber se você realmente sabe o catar, se você sabe as aplicações do catar, para que então você venha obter o dano acima e tal, pá, 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 e você possa lidar com essas técnicas. Por favor, eu não penso assim. se eu estou vendo a aplicação lá da técnica e eu entendo o que eu não vou praticar? Por que que eu não vou me permitir, ah, vou defender um cacotô para cá, dar um maigueri, dar um comadê, aí o cara, imagina com o outro que está me atacando, eu bati ali, né, aqui, eu já emendo para cá com um tipo, um tenagash, dou um quizame aqui, eu vou criar o que eu precisar, não vou precisar aprender um monte de catar, se já está tudo lá em tudo que eu já vi. Pois é, quando o golpe para finalizar não finaliza, aí complica, né, se colar e agarrar, aí já é, pois é. Aí o Alex está dizendo aqui, esse quem falou foi o Sensei Cleber, o Alex está dizendo, o Karate se tornou robótico justamente por deixar de ser uma luta de combate. é, ficou uma preocupação em passar o programa a rigor, em terminar a coisa com um golpe só, né, eu acho que foi perdendo um pouco da naturalidade, né, o problema não é a postura ereta, né, agora, tem gente que ficou tão presa nisso, né, que perdeu um pouco aí de, de, de naturalidade, de, sabe, de, de, de pensar, cara, pode não dar certo do jeito que a escola planeja, então tem que ter um plano B, um plano C, né, e, é fogo, sabe, eu acho isso, o Sensei Cleber pensa a mesma coisa, ele sempre fala, porra, a gente tem que criar sequências de um trabalho convincente, que mostra que realmente funciona, não sequências superficiais falsas, né, ele sempre fala, e tem que ser trabalhado, não é fácil, tá, pra fazer uma coisa convincente, né, que você vai fazer uma sequência rápida, não é fácil, né, numa demonstração, por exemplo, o Sensei José Luiz Pisca contou aqui pra gente numa outra live, que o Sensei Sorraco, né, era bem bruto nas, nas apresentações, né, de demonstração, chegou a quebrar o braço de um ar e tudo, eu acho que não precisa chegar a esse ponto, né, de você machucar o colega que tá fazendo ali a apresentação contigo numa boa, né, mas, acho que sim, se faz necessário, isso que o Sensei Kleber falou, da gente criar uma, a necessidade, né, de viver a coisa, mostrar a coisa, gente, ó, o cara até tá vivo, né, então, é o que eu tava falando antes, eu acho que a gente tem que juntar as cabeças, como a gente tá conseguindo fazer isso aqui todo dia, né, juntar as cabeças e, gente, olha, cara, vamos fazer o seguinte, porra, tu mora no Rio, vamos nos encontrar aí, esse tanto, tanto que eu tenho até, eu e o Sensei Kleber aí, temos uma ideia de nos juntarmos pra gente pensar o que que faz, né, de um trabalho legal aí, pra ajudar o trabalho dele, né, e ele me ajuda, obviamente, porque a presença dele nos meus vídeos, porra, manda ver, e eu acredito que possa ficar bem legal, sabe, cada vez mais a gente vira-se um lipa, fazer um trabalho bem completo sobre Karatê, né, parar com essa coisa de ficar dependendo, né, dos professores, porque não é uma anarquia que eu quero aqui, mas se todo Karatê, cara, bota a cabeça pra pensar fora da sua escola, porque a escola vai ser sempre isso, a gente pode espenhar, chorar, falar, as escolas serão sempre isso, as cabeças estão lá no Japão, conduzindo, a vida dele está sossegada, entendeu, o Rick Songrense pode ganhar dinheiro inteiro, sabe, o pessoal da MMEA também, tá aqui, o negócio, é a tradição, é outra história, tem ensinado muito, o que é, o que é, o pessoal tem uma dificuldade, é, incrível, em defender, com a mão de trás, é, né, e bater com a da frente, é, tem que fazer, eu lembro, inclusive, que o Sensei Kung, passava, um Renzo Kuasa, que tinha essa coisa, você estava aqui, você estava, vamos supor, você estava aqui, e você avançava, né, fazendo, né, essa que estava aqui, ela passava a ser defesa, para então esperar uma igreirinha, ah, a parte de uma outra sequência lá, só vendo nas anotações, tem muito tempo que eu não tenho essa sequência, é, estão condicionados a defender, sempre com a mão da frente, e bater, né, pode ir atrás, é, é, não pode ter condicionamento mental nenhum, que ele nos limite, né, Sensei? Por isso que eu acredito, Sensei, a gente pode fazer um trabalho tão legal aí, de, na apresentação, é, formal, mas, do Karate, né, mas, não, formal, entendeu? Não formal de muito quadrada, eu acho assim, formal no sentido, esse é o Karate, entendeu? Porque a gente está muito antenado na cabeça, a gente sabe, né, pô, o Karate, o pessoal está precisando trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo, né, e a gente vai aprendendo junto, muito, vai ser muito legal, se eu sei, isso aí, então eu acho isso, cara, não há um estímulo, há sempre uma dependência, né, eu entendo, que as pessoas tenham determinada, é, dificuldade de pensar Karate, né, de pensar em, 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 criar sequências, naturalizar isso, pá, pá, pum, né, porra, defendeu pra baixo, defendeu aqui em cima, defendeu pra cá, né, eu entendo que existe essa dificuldade, né, porque é uma estrutura diferente, eu, desde criança, via meu pai fazendo, é, muita coisa, tá, em casa, então aquilo era fascinante, né, porque o Kung Fu é muito bonito, né, muita coisa, o próprio Tai Chi também, acho que foi muito bonito, e cara, normaliza, você cresce, é normal, então quando eu estudei em estilo formal, falei, porra, entendeu, começou a entender, quando eu conheço o Acai, as aulas eram maravilhosas, quando eu conheço o Acai, em vídeos, falei, cara, é possível, o cara, sabe, é possível realmente seguir esse caminho, de uma maneira mais fluida, né, com certeza, vamos sim, deixa as coisas acalmar, isso, a pequena tá sugando, sabia, viu, a filha do sensei Cleber, tá sugando o tempo dele, bem-vindo ao clube, é fogo, é fogo, ter filha pequena, é fogo, faz parte do show, mas entendeu, o sensei Cleber, um dia desse, tava aqui, acho que, não sei se foi o sensei Allison, não, foi o sensei Allison, foi o rapaz, que ele disse que é da Shotokai, ele falou comigo, pelo WhatsApp, ele disse que jamais imaginou que o Kage, isso aqui, né, fosse, se era aplicado, se fosse uma situação curta, pá, né, e ele, instintivamente, pum, eu falei, mas é isso, por que que você nunca pensou, porque você só treina, ele formal, formalmente, né, ninguém te bota na situação, ó, porra, defende aí, defende, defende, bate, defende, defende, bate, que aí seria o nosso, por aqui do rosto, né, pum, né, quer dizer, não estimula, não é, se é ficar difícil, né, o filme Karate Kid, trazendo o Alex aqui, né, mostra justamente isso, o Karate Miyagi tradicional, e o Karate Rebelde Cobra Kai, é, o Tan Sudo ali, da Cobra Kai, ele é ensinado de uma forma muito errada, né, essa é, 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 o grande lance do filme, né, e é interessante, porque o pessoal da Cobra Kai, tá lá, pá, 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 e derruba, e faz, é, o outro tá lá, no Katar, né, fazendo lá o seriente, pá, né, e ele mostra o tempo todo, cara, tá tudo aqui, Daniel, tá tudo aqui, olha, Karate, não é por troféu, não, é pra vida, pra usar pra defesa, quer dizer, cara, aquele filme, ele tem conceitos seríssimos, fortíssimos, é um recado pra todos nós, né, que cara, Karate é pra, sabe, se for pra usar, é pra guerra, é pra fazer acontecer, faça de tudo para não usar, tá tudo em Katar, não é pra lutar por troféu, tá em tudo na vida, quer dizer, são muitos recados bonitos, que infelizmente, né, para o mundo de hoje, virou balela, virou assim, é, filme de criança, na realidade, não é assim não, quer dizer, as pessoas desistiram de lutar por um mundo melhor, elas desistiram de lutar por uma moral melhor, a verdade é essa, quando se fala em lutar por um mundo melhor, o livro só fala em política, direita, esquerda, esquerda, direita, e fica nessa, cara, e as atitudes individuais, então o Karatekis, ele fala muito disso, e a gente vive uma era de romantizar, né, o bad boy, tem que romantizar, então romantizam, né, aquela coisa do cobra cai, embora, né, o personagem do Lourinho lá, do Johnny, ele nunca foi ruim, ele era mal orientado, né, só que ele, talvez o grande lance, seja ele cada vez mais, sacar, que, o, o Karate, o arte marcial que ele pratica, né, eles chamam de Karate, porque o Tang Soo Do, lá nos Estados Unidos, ganhou muito apelido de Karate coreano, ele usar o Karate dele lá, né, para, só defesa, fazer de tudo para não lutar, é que é o caminho, se ele descobrir isso, né, ele já tirou esse negócio de bater sem piedade, bata primeiro, sem piedade, aquilo tudo ali, ele já tirou, quem está insistindo com isso é o professor dele, né, então, é, é, é tudo muito assim, sabe, cara, as pessoas não entendem os recados, né, aí ficam com vergonha do Karate Kid, Karateka com vergonha, isso é meio ridículo, né, que golpe da garça o que e tal, porque o cara, calma, vê, vê a mensagem, né, ah, mas, pô, você vê, é tão mau contato, mas, no dia desse aí me postaram, olha, falaram o seguinte, não, o Karate da Kobra Kai é o Shotokan, e, o Karate do Miyagi é fictício, aqueles são movimentos que inventaram lá, eu falei, caralho, a pessoa não estuda nem o enredo do negócio, o making of do negócio, os traços da Kobra Kai que lembra Shotokan, é porque o Tansu Du, tem uma influência muito forte do Shotokan, tem elementos de Kung Fu, Sobaki, Te Kiyon, mas, basicamente, você vai ver os Katas Shotokan, né, um, a movimentação dessa aqui do, do Yondan, eles fazem assim, né, uma coisa diferente, tá, ó, aqui, tem uns elementos, a base é mais alta, né, então, existem detalhes ali, mas você vê que vem tudo do Shotokan, então, obviamente, a parte de Sokushu te lembra muito, o Shotokan, que lembra quando o, o, o Johnny segura o Daniel, né, segura aí, pá, bate um Otoshi na perna do Daniel, pra ferrar ele, vira e pá, coisas que tem no Karate, então, o Coreano pegou muito disso, né, e o Miyagi, ele pratica ali, os Katakiten no Gojuryu, mas, sendo feitos ao modo do Chitoriu, né, porque, porque o consultor, e o dublê do Miyagi lutando, era o Fumio Demura, um cara de Chitor, então, ele deu a ideia de fazer o grande golpe final, usando a famosa técnica do Nipipo, no Chitoriu, que hoje em dia está no Shotokan também, na linhagem do Sensei Karazawa, que é o Nidyu Hachi, ah, né, só que aquilo, você só faz isso, tanto no Nipipo, sendo um negócio de chuta pra cá, naquilo ali foi improvido, né, aquele, tormelhinho ali, é, cadê, vamos lá, aí o Alex botou aqui, mas o senhor não acha que o Karate, que se o Karate fosse, cobra caindo, vale tudo, o pessoal do Jiu-Jitsu, iria respeitar mais, olha, infelizmente, o Alex iria, porque é a linguagem que as pessoas, né, gostam e entendem, né, isso é uma coisa do ser humano, desde jovem, né, ser humano na adolescência, quem é que chama a atenção? O estudioso lá, né, ou gostosinho, né, fica sacaneando, jogando papel nos outros, é esse que se destaca, porque ele oprime o outro que é mais quieto, entendeu? entendeu? É basicamente isso, né, então, a maioria, ainda mais aquela coisa, né, você espera que aquilo, tipo, cara, que ridícula essa atitude, né, o certo seria isso, pô, o cara quer aparecer, esse papo vai ficar fazendo parecer sozinho, e aquele cara ser isolado, e o grupo querer estudar, não, não é isso que acontece, aquele cara, né, até que ele é bonitinho, né, mulherada gosta, pô, fulano é legal pra caramba, pô, ele zoa muito, tá, entendeu? Então, é só essa coisa que vende no mundo, né, você ser bom é você ser otário hoje em dia, se desculpar é fraqueza pra essas pessoas, né, é complicado, então, é claro que ia fazer mais sucesso, né, mas, se você clara, eu disse aqui, que é uma fusão de Nepipo com o Maitobigeri do Gankaku, é mesmo, pô, vamos fazer isso aí, mas, não, e pior que é, faz sentido, faz sentido, e o, o Maitobigeri do, lembra também o do Kakudai, né, no final, mas é muito legal, muito legal, eu acho que, eu acho que no final das contas, o que falta é isso, é essa união que a gente tenta ter aqui, né, então vai sendo trabalhado, a gente conseguir entrar no Karategui, se juntar, vamos lá, fazer uma sequência aqui, pô, pô, dando uma coisa rápida, inteligente, e dá dois, isso aqui rápido aí, que eu vou defender, defender, bater, você vai tirar, eu vou entrar aqui de novo, e vambora, e pô, e derruba aí, pá, uma coisa mais dinâmica, né, eu acho que dá pra fazer, né, dá pra gente trabalhar, e eu acho que precisa, precisa mostrar que o Karate, não é só um, dois, três, se ele disser assim, quatro, cinco, entendeu, e todos os golpes serão fortes, só que, pô, eu, com um 72, será que, por mais que eu tenha direto, isso aqui, eu vou derrubar um cara do tamanho do Lhoto, que é enorme, será que eu não vou ter que dar mais de um golpe, até pegar um de shape, pum, derrube ele, né, então, acho assim, a gente tem que fazer de tudo pra que um golpe, até porque ninguém quer ficar gastando tempo lutando, é, realmente é o menos esforço possível, rapidez e tal, só que, às vezes, não funciona como a gente quer, então, a gente não tá preparado, não tá preparado pra aquilo ali, então, eu acho que criar sequências inteligentes, né, é, o Karate herda muito aquela coisa dos estilos, né, fortes de Kung Fu, de você, ter o corpo rígido, né, você vai fazer um oizuki, uma pessoa normal, ela tem dificuldade de tirar, defender, por quê? A gente emprega, né, essa força aqui, né, e, não é um, pá, né, obviamente existe aquela situação que eu tento explicar aqui, olha, então, esse posto de distância, o soco tem que ser forte, né, mas ele tem que ser, de uma forma, que me dê pá, pum, pum, né, que ele me dê uma liberdade, e ele tem que, tem que estar mais solto, porque eu devo ter suas defesas, né, então é outra situação, outra contração, então, o que eu vejo é isso, sabe, gente, é, dá pra gente, porra, pegar, fazer um trabalho legal, se isso viesse dos grandes mestres, ia ter muito mais peso, né, então, o que que acontece, quem vê de fora, me vê defendendo o Karate, vê o Sensei Kleber defendendo o Karate, acha que são dois caras, pipa voada, lunático, por isso que é sempre importante a gente ter graduação, de grandes professores, né, independente de com que escolas eles estão, federações, etc, se o professor é da antiga, quem é do meio, fala, porra, tem o tal dan lá, do dado pra ele, do fulano, do tal, né, do mestre fulano, porra, tem sempre um peso, né, então, é, eu acho importante, né, eu acho importante, o estudo sério, compenetrado, né, o Marlon tá dizendo aqui, açaí despertou vários catar dormecidos, e ficaram chateados, esse método passa a ser um novo desafio, é uma pergunta, sensei, que você tá fazendo, esse método passa a ser um novo desafio, você tá me perguntando, ou sensei Marlon, olha, é, primeiro lugar, quem ficou chateado, era, era quadrado demais, por isso que eu falo, parece que eu fico falando mal do sensei Nakayama, mas não é, eu acho assim, sensei Nakayama, por mais estudo que tenha trazido, o trabalho dele é maravilhoso, de completo, assim, de, pô, livros, vídeos e tal, ele botou uma visão muito, pá, pá, né, eu acho que, o açaí, né, não é porque ele puxa daqui e tal, ele, no geral, ele tem uma, né, uma, uma postura muito mais, que nos permite, essas movimentações, pá, entendeu, aqui eu estou fazendo, o teu usar é o quê, T cúbico, aqui o quê, e eu estou fazendo aqui, por exemplo, aquela escorada de boa, que pode ser também, pegar por baixo de um braço aqui, né, do, de T, então, pá, pá, pum, entendeu, eu estou aberto aqui, pá, né, aí estou dando uma igreja, pá, esse tipo de visão, quem traz foi a açaí, né, porra, cara, olha a diferença, né, eu estou aqui, livremente, pá, né, pá, está com o braço aqui, de repente, pá, entendeu, não perde, o jeito, japonês, mas, tem uma coisa a mais, abaixa bem, né, sabe, é espírito, realmente, não é igual aquele cara, só no espírito, não, mas é você sentir o espírito da arte, essa é a coisa, não é aquele cara palhaço, só no espírito, só no espírito, aí, aquele cara é um cômico, né, mas é você sentir o espírito do Karatedou, né, então, isso aqui é legal, orientação livre, pá, vai, pá, pá, pum, pum, ele fez muito isso, fez a gente pensar, junto aqui, né, aquela base do, eu gosto de dar, né, com aquela tirada, que você acaba vendo aqui, é quase que igual, só que ele faz aqui, provavelmente, sucame, aquilo ali também, porra, entendeu, é por isso que eu falo, gente, criar, catar, entendeu, a gente, com o tempo, a gente, tem condições, talvez, não tão geniais, quanto os grandes médicos, mas, você começa a analisar a estrutura, né, da coisa, é porque eu acho desnecessário, criar, catar, cara, porque eles já criaram tanto catar, para a gente estudar a vida inteira, né, cada mestre, que para que criar mais, é a vaidade, quem está querendo catar, para mim, é a vaidade, não precisa disso, agora, você fazer a movimentação livre, aí, é outra história, é a movimentação livre aqui, eu estou, pá, pá, pum, pum, pá, pum, entendeu, eu estou vivendo a coisa aqui, né, tirei, imaginei que eu tirei, segurei, né, dei um tranco aqui no braço do cara, né, aí, dei um chute, pá, pá, aí estou, peguei a cabeça, né, batizinho aqui na tempra, peguei a cabeça, aí já entra a técnica do, né, seriente, sabe, pois é, sensei, está dizendo aqui o, Alisson, ouça, boa noite aí, sensei Kleber disse aqui, pois é, sensei, como já conversamos, já já o Naka vai ser convidado a se retirar, qualquer um que busca trazer o lado fluido do Kung Fu, para o Karate, é considerado herege, assim foi a Sai Karnazau, exatamente, Kagawa, olha lá, Kagawa, todos que fogem, o padrão engessado do Karate, acabam saindo, exatamente, é engraçado, é muito engraçado, mas é verdade, é verdade, sensei Erson botou aqui, pois é, pois é amigo, o Naka está pensando muito fora da caixa, isso eles não gostam, é, ferrou, cara, ferrou, sabe, como eu estava dizendo, o sensei André Bertel, cada vídeo que você vê, você aprende muito ali, né, o que ele tem de finalização no chão, de pegar a cabeça do cara e jogar o cara, ele esgarrado na cabeça do cara, com as técnicas totalmente diferentes, sabe, você fala, cara, o Shotokan amplo, né, então você não pode considerar só o Shotokan da JK como a elite, como eles se acham, aí todo indivíduo que, né, pensa diferente daquilo, não é o Karatê original de Funakon, mas como se ele veio de uma coisa que era mais fluida lá em Okinawa, pelo amor de Deus, não tem lógica a situação, né, eu acho que o Karatê Shotokan nunca vai perder, né, a preocupação com o Kimê, né, do japonês, os punhos fechados, quando aparecem, eles sempre vão aparecer de uma maneira, forte, né, o quadril vai estar sempre lá, agora, vamos reviver as técnicas, né, tu faz, pô, aqui também você tá pegando e batendo, pegando, né, por fora o cara e batendo aqui, na junta do cara, quer dizer, pá, dedos, né, vamos usar essas técnicas porque ele tá lá, cara, pô, pegou aqui, você virou o cara, quando você fala, pá, né, já é quase que igual aquele, né, que você joga pra cá, quer dizer, tá tudo lá, pega isso, pum, se veja de uma forma, a gente vai cada vez mais se aproximar ali, o próprio sensei Kleber, quando faz o catar, a movimentação que ele aprende no catar, o próprio Chorin, livremente, é muito bonito, entendeu, é muito cuido, agora, e ele sempre mostra, ele tem condições de misturar movimentos também, por quê? Entender o que faz, é por isso que eu falo pra todo mundo, gente, vamos entender cada vez mais a movimentação, ah, mas o que é isso, essa combinação, não me interessa, as duas existem, o Chukê, tá, e o Tenxô, o quê? Ele aparece em dupla aqui, mas, não significa que não existe a situação, você vai fazer ele sozinho, né, então, pode, tirou aqui, o cara tacou com alguma coisa aqui embaixo, é isso que falta, é o pensar, entendeu, os orientais, eles estão imersos nessa realidade, agora, não pense, que isso é estimulado em determinadas escolas, porque não é, a JK parece que não é, entendeu, não há um estímulo ali a isso, o que me, e características nunca perdemos, não tem com o que se preocupar, quando é Karateka, lutando a sua posição, já lhe entrega, então, não precisa ser engessado, exatamente, não precisa, não precisa não, isso é coisa de limitação mental, não precisa ter, mas é aquilo, né, Sonsiélio, são as pessoas que ficam, elas não têm culpa, elas não são estimuladas a pensar diferente, né, porque uma coisa é você fazer a técnica correta, eu tô, né, defendendo aqui meu centro, seja o Kamae que for, não interessa, a gente falou disso aí esses dias, tá aqui, né, eu sei a mecânica, tenho a preocupação com a explosão do golpe, acabou, agora, o que que eu vou fazer com esse conhecimento, o que que o Sensei Kleber vai fazer com o conhecimento dele, a gente aprendeu as mesmas mecânicas, né, o que que a gente vai fazer com isso? É com ele, é comigo, acabou, entendeu, como o corpo do Sensei Kleber vai sentir aquilo, a mente do Sensei Kleber vai executar aquela técnica, como eu e o meu corpo, né, minha mente vão entender, eu acho que é isso que falta, e é isso que esses grandes mestres perceberam, entendeu, por quê? Porque eles já são daquela cultura, aquilo é normal pra eles, né, e mesmo que os que não viam aquilo, né, dessa forma passaram a ver como foi o Sensei Asai e o Sensei Kanazawa, né, que trouxeram luz pro ambiente do Shotokan, pro universo do Shotokan, pra que eles tiveram olhos de enxergar, né, muito obrigado aí pessoal, muito obrigado aí, Sensei Kleber em especial por hoje estar aqui, ouça!